O número de mortes devido ao sismo de magnitude 7.9 na escala de Richter, que atingiu o Nepal esta manhã, não para de aumentar. De acordo com o último balanço das autoridades, o número de vítimas mortais em todo o país aproxima-se do milhar. As forças de segurança não conseguem ainda contabilizar o número de feridos. O epicentro do terramoto localizou-se a cerca de 81 quilómetros a noroeste da capital, Katmandu, e a 68 quilómetros a leste da cidade turística de Pokhara. Os médias locais avançaram que o sismo durou entre 30 segundos e 2 minutos. Os estragos nos edifícios são incalculáveis. Em Katmandu, um prédio de nove andares ruiu com centenas de pessoas no interior. Todas as organizações de socorro e resgate foram acionadas e mesmo assim não conseguem dar vazão ao número galopante de vítimas. A icónica torre de Darhara, no centro da capital, sofreu enormes danos. Por todo o país, o cenário é de destruição. O terramoto provocou uma série de avalanches na região do Monte Everest. De acordo com as autoridades locais, pelo menos 10 montanhistas morreram e mais de quatro centenas ficaram feridos. A agência espanhola de notícias EFE relata que dois conterrâneos estão no local a ajudar nas operações de salvamento. Os espanhóis relatam que a situação é caótica e que já está a ser instalado um hospital de campanha para socorrer os feridos. O sismo foi ainda sentido em regiões da Índia, China, Tibete e Bangladesh.